Verdade, com super prêmio, ganhador do concurso Cidade Verde com você na folia Cidade Verde com você na folia Uma parceria com a Descartes, distribuidora da Escol Eles tem 24 horas para reunir os integrantes todos e organizar uma bela festa Para quem? Para quem eu mostro? Para receber o prêmio amanhã Olha aqui, hein? Atenção, hein? Atenção, hein? É o interligado nesse resultado Atenção, vamos ver quem vai ganhar a atenção Atenção Vamos lá, tem que abrir o envelope Atenção, é porque não está desse lado Atenção, atenção, atenção Ó a torcida, Amadeu, está todo mundo na expectativa Ah, ainda está aqui dentro? Claro, vai Antes vamos ver qual é a premiação O nome que está aqui ganhou o que, Elilof? Olha aí, vamos mostrar, vamos mostrar, mostra aí, vai A premiação Olha aí, ó 100 fardos de cerveja, dá mais 1.200 1.200 latinhas Tem que ser profissional para dar conta disso aí O que mais? Amanhã, daqui a 24 horas, esse pessoal vai receber tudo isso E vai organizar uma bela festa Garantir saste o ano inteiro, porque tem a estrutura de um bar aí, né? Aí só dá o carnaval, minha filha Aí só dá o dia do carnaval Não dá o ano inteiro Às vezes vão ficar com frizzas, vão ficar com as mesas Ó, Matheus, eu vou dar uma dica Essa cerveja aí não bota quarta-feira Amanhã, amanhã Pois é, amanhã recebe, não bota quarta-feira A turma é grande A turma ganhou? É grande, animada Olha aqui, ó Eles se organizam há muito tempo Calma, Indira Calma, Indira Calma, Indira Tem vários, vários blocos Calma, deixa eu ver, Indira Gente, tem vários blocos assim Indira Gomes Indira está ansiosa Deixa eu ver aqui, atenção Convida a gente, né, Jeane? Vai te comemorar Quem ganhou? Roda aí, roda a imagem do caminhão ganhador Vamos ver o caminhão que ganhou o concurso Cidade Verde com você na folia O bode dos medonhos Olha aqui, bem acompanhado do povo que vieram da China E o povo que vieram da China, por quê? Da China, porque de lá que vieram todos os nossos preceitos Tá aí o bode dos medonhos, foi o ganhador O bode dos medonhos, né, Indira? Que já tem uma história, né, no carnaval de rua de Teresina, né? Eles têm uma tradição Já ganharam o concurso da prefeitura algumas vezes Quando a gente diz que é uma turma grande É uma turma organizada Eles tinham três caminhões Eles estavam muito bem organizados E essa história começou no resgate do curso Há 11 anos atrás Quando eles montaram um grupo E foram participar para dar apoio a essa iniciativa E de lá para cá Eles nunca deixaram de participar nem um ano E esse ano realmente era um verdadeiro carro alegórico Esse dragão Muito bem, Indira Gomes Foi uma música tema que defendia o tema O bode vai à China Então foi algo que chamou a atenção E todos com o tema, com a música Uma espécie de samba enredo na ponta da língua Então isso realmente chamou a atenção Foi um grupo realmente que se destacou Pela animação, inclusive E aí junta tudo Eu quero agradecer a vocês Do Juro Cidade Verde E parabenizar o bode dos medonhos Quero só chamar a atenção da parceria Esse concurso aconteceu Uma parceria com a Disca Que é a distribuidora Skol Então eu quero deixar aqui um abraço Para o Nelson Para o Ademir Para todos que fazem parte dessa equipe Que entraram com a gente na folha também E outras parcerias virão E amanhã a entrega do prêmio Tão esperado